A chacina nesse último final de semana chamou a atenção para a falta de segurança na área de Panaquatira Não pode estar aqui sossegado, são surpreendidos por elementos que chegam montados de moto O problema de Itapari e Panaquatira é segurança, nós temos uma praia bonita, bela aqui Mas se um turista vir para Panaquatira, tem medo Segundo os moradores de Panaquatira, os assaltos são frequentes a residências e veículos Há muito tempo tem sido um problema da comunidade, invasões aos comércios mais de uma vez, assalto às vans Foi exatamente naquela casa em que aconteceu o crime A nossa equipe está impedida de chegar até lá mais próximo porque a maré está alta e não dá para passar o veículo A gente percebe que aqui nas proximidades são várias casas que nos finais de semana Eram alugadas para as pessoas virem curtir o final de semana, o aniversário ou qualquer outro evento Mas por conta dessa onda de violência as pessoas deixaram de vir aqui para Panaquatira Era cheio, agora se torna vazio, um campo deserto O acesso às casas na faixa de areia não é tão simples O terreno é cheio de deformidade, a pista é estreita e nas laterais só existe mato Nós estamos sempre realizando buscas, rondas na nossa área no sentido de coibir essas ações A família deste jovem, que preferiu não se identificar, por segurança Já passou várias festas nas casas que ficam em Panaquatira Inclusive na mesma em que ocorreu a chacina A última vez foi no Réveillon, ele notou que o local era vulnerável A caseira fez muita questão, né, da gente dormir lá Mas só que meu tio, com a minha madrinha, a gente não quis dormir, entendeu? Normalmente a gente não quis dormir porque estava cansado e tal das festividades e queria ir para casa A praia é isolada e a pouca movimentação de pessoas Enquanto a nossa equipe esteve no local, flagramos apenas dois homens em uma moto Se aproximando a casa onde ocorreu o crime e saindo Pessoas que moram em Panaquatira não aguentam mais a onda de violência Jovem como eu sou, eu fico triste em ver uma mãe chorando por perder um filho, um pai de família Ver o seu filho chegar, uma notícia que o seu filho faleceu, foi vítima de um latrocínio É triste, gente, vamos se unir, é hora da paz, é hora da paz